Fala, my friends! Tudo bem com vocês, rapaziada? Como é que vocês estão? Tá tudo certo aí, manos? É o seguinte, demorou, mas chegou. Hoje é o dia do nosso modo carreira com o Master City. Rapaziada, eu tenho uma coisa pra propor. Na verdade, eu quero perguntar uma coisa pra vocês aí logo após a intro. Então, antes da gente colocar aquela intro monstruosa aí, já deixa aí aquele like, compartilha com os amigos. E se puder, tiver chegando agora e tiver curtindo a série, obviamente, pare de perder tempo e se inscreva, beleza? Beleza? Taca a intro aí e vamos trocar ideia. Manos, é o seguinte, vocês que me acompanham há bastante tempo. Sabem que eu não gosto muito de ficar muito tempo com o modo carreira, com o mesmo time e tudo mais. Então, a gente sempre procura fazer modo carreira aqui no canal. Modo carreira com times grandes, com times legais e, obviamente, uma ou no máximo duas temporadas. Porém, duas fica muito maçante, como foi o caso da Internacional e não foi uma experiência muito boa pro canal. Então, eu quero saber de vocês. Quando eu peguei o City, cara, eu nem lembrei, nem lembrei mesmo que eles não estavam disputando aí a Champions. Estava na Europa League e eu ia ter que conquistar ainda aí a vaga pra Champions pra depois poder tentar o título pros caras aí. Então, eu quero saber de vocês. O que a gente pode fazer pra encurtar um pouco o modo carreira, cara? Pra não ficar com muitos episódios. Porque, geralmente, o que dá visualização aqui no canal, no caso do modo carreira, é a época ali das transferências, a época dos jogos mais importantes. E nesse meio termo, rapaziada, cai muito as visualizações. Então, pra não ficar uma coisa maçante com muito tempo de Manchester City e pouca coisa, assim, de informação, assim, de visualização, vamos dizer, de engajamento com vocês. Eu quero saber de vocês o que a gente pode fazer. Simula alguns jogos, quais jogos, o que a gente pode fazer pra tá dando uma encurtada, principalmente aqui na primeira temporada, onde não vamos participar da Champions, beleza? Acredito que a Premier League vai ser meio tranquila pelo time que nós conseguimos montar. Mas, enfim, a Premier é uma das mais pesadas aí, mais difíceis ligas do mundo aí também, né? Então, não dá pra contar aí com o ovo dentro da galinha, apesar do time maravilhoso que temos, tá bom? Então, eu quero saber de vocês aí o que a gente pode fazer pra tentar dar uma encurtada também, tá bom? Bora lá pro treininho, então, rapaziada. Vamos simular toda essa parada aqui. E eu quero falar pra vocês também, manos, enquanto os caras treinam aí, que olha aí o Gabs mandou aí, aumentou. Um pouquinho aí o chute de longe. É, mano, o Gabs, ele tá treinando firme aí pra tentar tomar a posição do Agüero. Será que ele vai conseguir? Vamos dar uma olhada aí. Bora pro primeiro jogo do vídeo de hoje, rapaziada. Vídeo aqui, vídeo não, jogo aqui, contra o Everton pela Carabao Cup, mano. Então, vamos aí, a gente vai jogar de uniforme número 1. E eles vão de uniforme alternativo, que é pra não confundir mesmo. O time que vai a campo é esse daí, rapaziada. Eu não vou mexer, e eu tava falando pra vocês que eu tinha um recado também. E o que vai voltar aqui no canal é a leitura dos comentários de vocês aí. Vou ler alguns comentários durante o vídeo. Não tem um de tempo em tempo, não tem um momento específico. Então, se você quiser saber se o seu comentário foi citado aqui, o seu nome foi citado em vídeo, vai ter que assistir o episódio inteiro, mano. Beleza? Então, bora lá. Lendários, 5 minutos, o tempo tá bom. Partiu. Carabao Cup é a pedida de hoje. Caio Ribeiro são um time, segue adiante. O jogo de Copa pede uma outra pegada, Thiagão. Vamos ver quem vai estar mais focado hoje. Hoje tem, hoje tem Manchester City contra Everton. Número 20, Jael Cancelo. De Bruyne. Hoje eu quero ver esse cara brilhando, quero narrar só bons lances dele, Caio. É verdade, a gente sabe que ele sempre é uma peça fundamental em qualquer time. Esperamos mais uma grande apresentação hoje. De Bruyne, rapaziada, entrando aí do lado do Sterling. Olha aí o Colivali, só um monstro nesse time do City aqui. Primeiro comentário do vídeo, rapaziada, foi aí do Diogo Júnior. Diogão, falou assim, ó. Faz mais vídeos assim, nunca ri tanto na vida. Foi no vídeo do Joaquim Lowe. Joaquim Baixo. Cara, pode deixar aí, eu vou fazer sim. Eu também, eu rachei, mano, rachei. Se você não assistiu, assiste aí, mano. Que o vídeo foi hilário. Tipo, Joaquim Lowe é complicado, né, mano? É complicado esse que foi o primeiro comentário. Vamos lá, rapaziada. Da zero a zero, rola a bola contra o Everton. Vamos City. Olha, escanteio pro Everton, rapaziada, a bola da área. A área, Richard Lisson, motherfucker. Olha aí, mano, surpreendidos aqui. O Richard Lisson. Caraca, mano. Olha aí, bola no primeiro pau. Deu, ó. Joguinho de corpo ali no Popogba. Ficou um pouquinho pra trás ali, ó. Tava na marcação, ó. Levou o joguinho de corpo. Popogba foi pra trás. Ele subiu aí. Sozinho, cara. Que golaço, mano. A bola foi lá na gaveta, hein, mano. Acordou a coruja, hein. Acordou a coruja. 1 a 0 pro Everton. Meu Deus. Vamos lá. Vamos buscar, né? Bola do Pogba. Com o Sané. Sanézito devolveu bonito pro Popogba. E logo em seguida. Logo em seguida. É isso. Olha aí. Popogba tocou. Passou o Sanézito. Fez que ia pra lá. Não foi? Olha aí que finalização, rapaz. Eu esperava um gol tão rápido assim, né? Mas com o Pogmito. Com o Pogmito mandou bonito. Mandou bonito no cantinho, ó lá. Goleiro e zagueiro no chão. Tá lá o gol de empate, rapaziada. Coisa maravilhosa. 1 a 1. O, 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 o Sterling. Olha aí, cara. O Richardson joga muita bola. O Sterling roubou a bola. O Richardson protegeu no corpo. Agora quem roubou foi o de bala. Vamos, Sterling. Vamos, Sterling. Vamos, vamos. Bolão. Sérgio Agüero. Ah, mano. O Kunagüero. O Kunagüero. Boa bola. Boa bola. Chegou o De Bruyne. Vai, moleque. Tá lá. Vila. Virada do City. Que maravilha, hein, rapaz? Que maravilha. Vamos sair aqui, se tudo der certo. Vamos sair aqui do primeiro tempo. Com uma vitória parcial de 2 a 1. Enquanto isso, eu vou pegar mais um comentário aqui. Dessa vez vai ser do vídeo do De Bruyne lá na Thumb, beleza? Marshall, dá aquele salve dos comentários no vídeo, no modo carreira que você estava fazendo. Dá essa moral aí. Transforme. Esse foi o comentário do Transforme, rapaziada, no vídeo. E, cara, olha aí que bizarro. Eu comentei contigo o que eu ia fazer e, no fim, o comentário ali daqui foi o seu. Obrigado pelo suporte, pelo apoio. E tamo junto, meu irmão. Comentários nos vídeos voltaram. 2 a 1 aqui, rapaziada, para o Manchester City. Em cima do Everton é de virada. City neles. João Cancelo. Sterling. Olha a bola para o De Bruyne. Com o Naguero. De bala, bateu. Rick Ford. Faz a defesa. Caraca, molecada. Caraca, molecada. Só está dando City no jogo, molecada. O Guibá. Sérgio Ramos está lá. A bola voltou. De Bruyne. Ah, a perna não era boa. Agora, Sané fez ali o corte. Mandou na área. De bala. De bala. Oh, gol de cabeça do baixinho, mano. Que nem Romário, velho. Vou tomar uma água aqui, que é que está embaçado. Rapaziada. Que virada maravilhosa do City. Olha aí a jogada do Sané. Bonito o corte ali, ó. Cabeça do de bala. Cabeceiro bonito também no cantinho. 3 a 1. É de virada em cima do Everton. Enfrentar o Stoke City no próximo jogo. A minha expectativa deve ser a minha. Tem que fazer. Não acho. Não acho. Olha o que o Ederson fez, cara. Eu enchi a barrinha, velho. Olha onde ele tocou. Era para tocar para o Sterling. Sai rápido no contra-ataque. 3 a 2. 3 a 2. Olha aí, rapaziada. Baseada vem o Everton, é o Charal e a gente estava numa boa, cara. Não acredito que eu fui tomar esse gol. Agora a gente tem que tomar cuidado, velho. Tem que tomar cuidado, porque um golzinho só ferra a nossa vida aqui, né, mano? Vai. Vai, 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 vai. Vamos com o Nagueiro. Vamos com o Nagueiro. Velocidade nela, meu irmão. Velocidade nela. Vai, vai, vai. Isso. Bolão. Vai de bala. Opa, é pênalti, juiz. O juiz não deu pênalti, mano. É pênalti lá sim, cara. Mano do céu. Eu estava na cara do gol. Eu chutei essa bola, mano. Ai, ai, ai. Tira, Sérgio Ramos. A bola voltou, não. Na trave. Meu Deus. Tira essa pancaria dessa bola daí, meu Deus do céu. Que isso? Caraca, irmão. Caraca, irmão. Caraca, irmão. Olha o Eberton chegando, rapaziada. Boa, o jogo cancelou. Que isso? Falta em mim, né, mano? Falta em mim, né, juizão? Falta ali, falta ali. Que final de jogo, rapaziada. Eu pensei que a gente... A gente não tomou um gol de dó, cara. Se eu tomo esse gol de empate, mano... Ih, o de bala machucou. Eu falei que foi falta, mano. Fim de jogo. Eu falei que foi falta. De bala na cara, cara. Que o goleiro de bala não ia se jogar, mano. Foi pênalti ali, hein, mano. Foi pênalti ali. O juiz não deu. E pelo jeito, de bala se machucou. Espero que não seja grave. Que ele não fique muito tempo fora, hein, rapaziada. Preocupante a situação. Se liga aí. Sanezito foi aí o jogador da partida. Doze finalizações pro City contra sete do Everton. Jogamos bola pra caramba, mano. Jogamos bola pra caramba. Sem contar o Pickford pegou bolas demais, cara. Demais. Bom, galera, é o seguinte. O de bala se machucou somente lá no jogo. E aparentemente aqui tá tudo bem. Ele tá ali no elenco. Não tem band-aid. Não recebi em meio de contusão nem nada. Então, aparentemente, de balinha tá top. A gente vai jogar agora contra o Stroke City. Deixa eu ver qual que é a posição do Stroke aqui, mano. Se ele tiver lá pra baixo. E tá, é o último, mano. Eu vou simular. Não vou jogar contra o último colocado, não, mano. Tottenham vem ali na primeira. Nós estamos na segunda colocação, rapaziada. Mas eu não vou jogar contra o último colocado, não, velho. Não quero, não. 3x1 pro City. Gols do Sterling Sané. E de bala aqui. Tinha se machucado, né? De balinha fazendo dele ali. Então, 3x1 pro City. Bora pra mais um treininho, hein, rapaziada? Vamos aí. Ó, o Gabs tá que tá, mano. Tirou outro A ali. E o Gabs tá mandando. Tá mandando bem. Tá mandando bem. Agora sim é jogo aqui de Euro, mano. Euro. Vamos lá. A gente vai jogar pela Europa League. E... Contra quem? A gente vai jogar contra o Dynamo, né? Ah, mano. Vamos lá, né, velho? Vamos lá, vamos lá. Eu não vou simular, não. Jogo aqui da Europa League. A gente vai ter que jogar. Vamos lá. Vamos. Com uniforme... Eu vou de uniforme alternativo dessa vez. E eles vão de uniforme número 2. Vou colocar o Dona Mito pra jogar ali. Que o Ederson vem jogando os jogos. E o Dona Mito logo, logo fica putaço comigo. Cadê? Dona Aruma tá lá. Hoje eu vou colocar o Gabriel Jesus. Vou dar oportunidade pra ele também. Quem mais? Vamos colocar o Mares, molecada, pra jogar um pouquinho ali no lugar do Sterling. Eu não gosto de tirar o Sterling, que é monstro. Não, eu vou colocar o Mares no segundo tempo. Não vou tirar o Sterling, não. O Sterling é monstro demais. E vou colocar... Vamos ver, vamos ver. Vamos ver o Malcom, mano. Vai tudo entrar no segundo tempo, velho. Vai tudo entrar no segundo tempo. Porque senão eu vou ter que tirar o Sterling já no começo. E eu não quero tirar ele agora, nem o Sané. Beleza? Então, ó. Lendário, cinco minutos. O tempo tá nublado. É jogo da Europa League. Bora lá. Vamos pra cima do Dynamo Monster. Vambora. Como vocês já sabem, rapaziada. Eu já vou cortar toda a parada aqui, porque eu não sei se a musiquinha dá algo melhor ou não. Então tá tudo cortado. Vai rolar a bola. Zero a zero. A bola é nossa. Vamos, City. Vamos pra mais uma vitória. Olha o Dynamo chegando no toque, Donnarumma. Cara, quase que eu... Nossa, quase que eu levo o gol do Dynamo. Olha aí. A bola, cara. Bateu bonito no cantinho. Donnarumma tava bem colocado pra fazer a defesa. Ufa. E agora vai vir bola na área, rapaziada. Toma cuidado. Tira. Boa. Colibali tirou de lá. Tirou de lá. E olha o Colibá se antecipou ali. Isso. O Colibá usou o adversário pra fazer uma tabela com ele mesmo. Monstro demais. A bola com o Dybala. O Pogibá na velocidade e a posição. Legal. Posição do Pogibá. É legal. Errou. Cortou. Cortou pro lado. Cortou pro lado. Se perdendo o lance. Zero a zero, rapaziada. Final aí do primeiro tempo. Vamos fazer uma substituiçãozinha aí, mano. Eu vou tirar o Dybala, mano. Eu vou tirar o Dybala. Vou colocar aqui o Bernardo Silva. Vou colocar também pra jogar aqui o Malcom. Só que ele vai jogar lá no lugar do Sané. E eu vou colocar o Mares, mano. O Mares vai entrar ali no lugar do Sterling. Beleza? Gabs fica. O restante do time também. Zero a zero. Segundo tempo vai começar. A bola é dos caras. Rola a bola. E agora vamos City. Vamos ganhar, mano. Vamos ganhar. Olha o Bernardo Silva. Gabriel Jesus. Bolão pro Mares. Voltou com o Gabriel Jesus. Ajeitou pro Popogba. Pro Malcom. Tá lá, moleque. Que jogada, hein, mano. Olha. Toca do Gabriel Jesus. A deixada ali do Popogba. E o Malcom entrou ali pra fazer o gol dele, hein, mano. Entrou, dominou, bateu com a perna. Trouxe ali pra perna boa, pra perna direita. Olha aí, o goleiro chegou a resvalar na bola. Mas ela entrou. Malcom ao 56. 1 a 0 em cima do Dynamo, rapaziada. Bernardo Silva abriu pro Popogba, que vem chegando. Se liga. A jogada vem saindo. A jogada do City. Pogba dominou a frente e bateu. Nossa, mano, a bola subiu demais. Foi na rede pelo lado de fora, cara. Santa porcaria, Batman. Olha o bolão nas costas do Cancelo. Pelo alto, rapaziada. Tira, tira, tira. Boa, Sérgio Ramos. De Bruyne mata no peito. Coloca ali pro Sérgio Ramos. Quando o juiz ergue o braço e termina o jogo. 1 a 0, mano. Que jogada, hein. Que jogo pecado. Pegado, 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 mano. Foi um jogo tenso. Foi um jogo tenso. Se liga aí. Vamos ver aqui as estatísticas, ó. Três premisações contra cinco. Foi um jogo muito marcado ali no meio. Pô, Pogba foi aí. O jogador da partida com a nota 8,5. Parabéns pra ele. Se liga aí, molecada. A tabela da Premier. Estamos aí na segunda colocação. Tottenham à frente aí com três pontinhos. Pouca coisa, pouca coisa, pouca coisa. E assim, a gente vai ter que jogar o jogo agora aqui contra o Everton. E já jogamos contra o Everton nesse vídeo, mano. Então eu vou simular esse jogo aqui. Vamos torcer pra que vençamos. Bora lá no aquecimento. Eu vou pular essa parada aqui. Perdemos pro Everton aí com o gol do Rafael, cara. Rafael fez aí 1 a 0 em cima do Manchester City. E a gente perde os três pontinhos aqui em cima do Everton. Simulei porque jogar dois jogos contra o Everton no mesmo vídeo não ia ser legal, né, rapaziada? Rapaziada, agora temos mais um jogo aqui, mano. E é o seguinte, velho. Eu acho que é o 18º, né? Deixa eu ver aqui, mano, ó. Se liga aí. 18º. Como eu falei pra vocês, eu acabei simulando o Everton. Mas eu vou simular esse aqui também, mano. Não vou jogar contra esses times que já estão na zona de rebaixamento lá, não, velho. Vamos lá. 4 a 0. Cancelo expulso, velho. Ô, João Cancelo. 4 a 0, mano. Se liga aí. Dois gols do Dybala. Um do Curagüero e outro do Bernardo Silva. 4 a 0 aí. Maravilha. Jogo de Europa League, rapaziada, contra os Rangers. Ó, o Ranger azul. Vou de... Mano, na verdade, eu vou de azul, velho. Eu vou de azul. Os caras vão aí com o uniforme número 2 e eu também, beleza? Seguinte, rapaziada, mais um comentário de vocês aí. Quem comentou aqui foi o Leonardo de Oliveira. O Leonardo Oliveira, na verdade. Obrigado, Marshall, por não ter abandonado o canal. Sucesso, parceiro. Cara, muito obrigado. Eu que agradeço a cada um de vocês, que eu tava numa fase muito complicada na minha vida. E tanto pessoal como aqui no YouTube. E, cara, graças à força que vocês me deram lá no post. Aquilo foi essencial pra que eu não parasse, tá ligado? Aquilo foi essencial. Eu agradeço mesmo a cada um de vocês, que apoia aí nossas séries. Assiste aí todos os vídeos. Independente do que quer que seja. Sendo o modo carreiro ou não, tem bastante gente que está sempre assistindo aí. Eu agradeço mesmo a cada um de vocês. Então, lendário, 5 minutos. Eu tô... Até errei. Então, lendário, 5 minutos. O tempo tá fechado. Bora! Tudo cortes, tudo cortes, tudo cortes, tudo cortes, tudo cortes. Mano, não dá pra ver aí pela câmera, né, velho? Mas, ó, eu tô suando, velho. Tá muito quente aqui dentro. Muito, muito quente. Bola, bola pro primeiro tempo. Zero a zero. A bola é dos caras. Vamos, City! Vamos ganhar! Olha aí, rapaziada. Os caras vêm chegando na primeira bola. Tira, cancelo, tira de lá. Vamos, Sterling. Vamos, Sterling. Isso, bolão de balinha, de balinha. Oh, louco, Visão. É louco. Nem o cartãozinho, nem o cartãozinho. Entendi. Ó, Sterling do meio da rua. Forden Ringan. O que é isso? Forden Ringan? Como é que é o nome desse goleiro aí, rapaziada? Deixa nos comentários aí. Olha, bolão do Sterling, cara. Olha a curva que essa bola fez, mano. Você é louco. Defesaça do goleiro. Agora vai vir bola na área. Vai nada. Jogadinha curta. Sanézito. Sterling dominou. Bateu! A bola do Sterling não deu certo. A bola voltou com o Sané. Olha aí. Agora sim. Sterling. Pou Pou Guibá. Eita lá, moleque! Sete minutos de jogo. Pou Pou Guibá não perdoa. Mano, a melhor contratação que eu fiz, eu acho, foi o Pou Pou Guibá. Quer dizer, na verdade, não dá pra falar isso, né, mano? Bom, Sérgio Ramos, de bala e Pou Pou Guibá não dá, né? Não dá. Só contratação monstruosa. Olha esse passo do Sterling, cara. Olha. Pou 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 Pou. Pelo amor. Pelo amor de Deus. 1x0 City, rapaziada. Olha a bola por cima. Olha a bola por cima. Molecada. Molecada. Mano, na moral, foi um dos gols mais bonitos que eu levei, cara. Que isso. Que absurdo. Eu não quero apertar. Olha aí, ó. Olha que lançamento. Olha o jeito que ele pegou de primeira, mandou lá no canto, velho. Sabe que ele pega bem de fora da área. Acabou marcando o golaço. Cara, olha esse gol, irmão. É um golaço assim do meio da rua. Olha. Caraca, mano. Parabéns. Parabéns pro cara aí. Golaço, golaço, golaço. 1x1, rapaziada. Tudo igual. Debala veio buscar, rapaziada. Veio buscar jogo. O menino quer jogo. Mandou o balão pro Sterling. Sterling conseguiu. A bola com ele. Cortou bonito. Trouxe pro meio. A bola com o Sterling. Rolou pro Sardes. Que golaço, mano. Que golaço. Pra colocar novamente o City à frente. Rapaziada. Olha aí. Debala voltou buscar. A bola do Sterling tentou na primeira. Não deu certo. Na segunda a bola voltou nele. Rolou pro Sardes. Que não teve trabalho nenhum, ó. Trabalho nenhum. Chutou de qualquer jeito. Desleixado pra bola entrar pro fundo do gol. Fazendo 2x1 pro City. Olha o contra-ataque, molecada. Vai vir bola na área. Jogada curta? Volta lá pro fogo, né? Ai, 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 ai. É gol, é gol, é gol. Gol. Não acredito, mano, que eu tomei esse gol, velho. Olha aí, não deu tempo. Tava descendo 2, cara. Era pro Pogba ficar ali na frente. O cara quase perde o gol ainda. 2x2, rapaziada. 2x2, mano. Vamos lá. Vamos pra cima. O Pogba tá jogando melhor. Hoje, qualquer erro pode definir a partida. Tudo igual de novo. Com Pogba. Pou de bala. Sterling. Olha, o laguero. Pogba. Boa bola. Sané. Vai, Sané. Tá lá, mulher. Lago. Nossa, velho do céu. Rapaziada, é teste pra cardíaco. Esse jogo aqui, mano. Cê é louco. Coração, assim, não perda, cara. Olha aí. Nossa, quase que eu erro um passe com o Pogba ainda. Quase que eu erro. Ainda bem que eu não errei. Sané olhou a posição do goleiro, bateu bonito de três dedos e colocou lá no fundo do gol. No fundo do gol. Três a dois, cara. Três a dois. Que jogão, mano. Que jogão. Olha o Sané. Bola com o de bala. Tem o Kunagüero. Tem o Sané passando. Tem o de bala. Bola pra ele agora. Posição legal. Tá lá, Tocinho. É, moleque. Golaço com o de bala, mano. Que golaço, rapaziada. Olha aí, molecada. Mais um comentário dessa vez. O comentário é do Estevam Oficial. Mano, Estevam tá sempre aí, velho. Sempre aqui no canal. Estevam, não vou nem ler o seu comentário, mano. Eu vou te mandar um salve, meu irmão. Você colocou. E aí, mano. E aí, Marshall. Beleza? Tô bem, meu irmão. E você? Como é que você tá, velho? Muito obrigado por estar sempre aqui comigo no canal prestigiando o canal Marshall. Beleza, meu irmão? Tamo junto, Estevam. Tem a bola com o Kunagüero, rapaziada. Tem o Sané. Tem o de bala na veia. Ah, e a bola era pro Sané. Eu tentei ir ali no de bala e já mandar pro Sané. Não consegui, rapaziada. Agora vem contra-ataque do Rangers. Último minuto de jogo. Pode ser a última a jogar. Ah, dos caras atrás. O Gris aponta o meio de campo. Ergue o braço. Finito. Finito. Termina a partida. Cara, que jogão, mano. Que jogão. E ainda bem que fomos coroados aí com a vitória. Foi embaçado. Foi embaçado. Olha aí, molecada. Nossa, mano. Mano, se liga. Onze finalizações pra cada lado. Oito finalizações certas pra cada lado. Você é louco, mano. Foi muito equilibrado. Foi muito bom. Foi muito bom. Sterling foi aí o jogador da partida com a nota nove e meio. E é assim que eu vou terminar o vídeo de hoje, rapaziada. Na segunda colocação aqui da Premier League com 22 pontos atrás. Adivinhem só se não é o nosso próximo adversário. Estamos atrás do próximo adversário, que é o Tottenham. Está apenas três pontos à frente ali com 25. Ou seja, podemos encostar. Jogo importante. Jogaço contra um baita no time. Então o próximo vídeo promete ir muito. Beleza, rapaziada? Se você gostou, deixa o like, compartilha, se inscreve. Gostou dos comentários nos vídeos? Deixa aí o seu comentário. Se você quer ter seu nome citado aqui no canal, deixa aí os seus comentários aí. E a gente vai pegando comentário aleatório em momentos aleatórios do vídeo, beleza? Fica atento. Assiste o vídeo na íntegra aí pra ver se o seu nome foi citado. E também não esqueça de deixar nos comentários o que nós podemos fazer pra encurtar um pouco aí o modo carreira. Tá bom? Eu vou ficando por aqui. Grande abraço pra vocês. Tchau.